As redondezas da Rodoviária Internacional de Boa Vista voltaram a ser ocupadas por imigrantes venezuelanos. Cerca de 500 vivem no local porque não foram aceitos nos abrigos da cidade e não tem para onde ir. Norvelli veio para Roraima com o marido e os dois filhos pequenos. Além da fome, a família convive com os transtornos causados pelas chuvas. Não temos onde cocinar porque não se pode fazer um fogão, não se pode fazer nada. Eduard acorda às 4 da manhã todos os dias para procurar emprego. Ele vende limões, limpa carros nos semáforos, mas sonha com uma oportunidade de trabalho para poder ajudar a família que ficou na Venezuela. Orlando também quer ter uma renda fixa. Ele já providenciou a carteira de trabalho brasileira e distribuiu currículos, porém não obteve êxito. Sua expectativa é contar com o apoio dos governos locais para a realização deste sonho. Que nos dê, pelo menos, mulheres e homens, a prioridade de trabalhar, aunque seja um mês. E já, pelo menos, se eu trabalho um mês, eu salgo e trabalho aqui com o companheiro e assim sucessivamente. Os imigrantes dormem no chão em cima de papelões. Alguns vendem salgados ou café para conseguir dinheiro. Com o pouco que conseguem, compram comida. Três vezes por semana, voluntários de uma igreja do bairro distribuem uma refeição diária, geralmente no horário do almoço.